Música Lição 8 Naum O limite da tolerância divina Aqui temos um tema muito, muito importante Você como professor deve chamar a atenção dos seus alunos para esse tema Porque uma coisa que você não deve deixar de esclarecer É que Nínive era a capital da Assíria A época de Naum era a época do apogeu Da hegemonia militar, política e econômica dos assírios No Oriente Médio, no mundo mediterrâneo E os assírios se caracterizaram na história pela sua crueldade Assim como cada povo tem uma característica própria Os hebreus pelo seu monoteísmo Os gregos pela filosofia, pelo conhecimento Os fenícios pela arte náutica Cada povo da Antiguidade tem uma característica peculiar E trouxeram, de certa forma, para nossos dias a sua contribuição, o seu legado Mas os assírios, infelizmente, era uma crueldade O que eles faziam com os seus prisioneiros de guerra Era algo indescritível Indescritível E ele, os ninivitas, o povo ninivita Foi perdoado na época de Jonas Na verdade, a misericórdia de Deus Para os 120 mil ninivitas da época de Jonas Deus perdoou aquela geração Mas o castigo foi adiado Foi adiado por quê? Porque a tolerância divina tem limite No versículo 3 do capítulo 1 O profeta Naum fala que Deus não tem o culpado por inocente É uma questão da justiça divina No princípio da justiça, da retribuição E aqui, os ninivitas extrapolaram todos os limites Todos os limites E por isso que a mensagem de Naum Veja que começa com a palavra peso Em hebraico é maçá Peso quer dizer uma sentença Um discurso condenatório Um discurso condenatório Então é o livro é peso da visão de Naum Ou é o cosita Que ninguém sabe Não é o caso Não vamos nos detendo nisso aqui Na lição nós deixamos Apresentamos mais alguns detalhes sobre essa questão Mas a mensagem Não é dirigida Quer dizer, o discurso é contra os ninivitas Mas a mensagem é para Judá Judá O povo de Deus precisava saber Que os seus opressores Seriam também julgados Vai chegar o dia deles Então Naum profetizou contra os ninivitas Mas o discurso Não foi pregado lá em Nínive Como o Jona foi pregar Não A mensagem foi entregue para Judá Olha, vocês fiquem sabendo Que a injustiça A crueldade A injustiça social O desrespeito Aos direitos humanos Que os ninivitas Vêm praticando Eles vão pagar por isso E a cidade Será completamente destruída Como de fato É o que se vê hoje No nosso do Iraque As ruínas Da cidade de Nindiv Então O tema dessa lição Da lição 8 Ele É o mesmo O tema do livro Então Esse Esse tema Que você deve Trazer à tona Aí está bem ligado Com a história também Isso é importante Do profeta Não se sabe nada Praticamente Então não temos muito O que falar dele Mas o contexto histórico É importante E também O limite Da tolerância divina Para que cada aluno Tenha Essa Tenha consciência disso Portanto Meu querido professor Que Deus te abençoe Boa escola Nesse domingo CPAD A editora da Escola Dominical Tchau 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 Tchau